Valeu Márcia, beijo pra você e pra todos os amigos aí no Benedito Bentes, plantão no ar! Você colocou a gente e tá no ar agora, obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, daqui a pouquinho, prepara porque eu vou falar da operação deflagrada pela Polícia Federal, denominada Playground, que investiga um esquema criminoso em três estados do Nordeste, Alagoas, Paraíba e Bahia. Os trabalhos buscam colher provas relacionadas a duas construtoras que deixaram obras inacabadas em algumas cidades alagoanas e baianas. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso aqui na tela do nosso plantão, viu? Aqui na tela do plantão, que agora eu vou ao vivo lá pra sede da Secretaria de Segurança. O repórter Watson Correia está a posto lá pra falar do caso dos homens que incendiaram ônibus. Watson, boa tarde, querido. As informações com você. Boa tarde pra você, Lauro, boa tarde a todos de casa que estão acompanhando o plantão Alagoas. Estamos falando ao vivo da Secretaria de Segurança Pública, onde agora há pouco terminou uma coletiva, onde a Secretaria apresentou os envolvidos no incêndio do ônibus no último final de semana aqui na capital alagoana, precisamente no conjunto Rosana e Collo na capital alagoana. Duas pessoas que estavam dentro do presídio teriam ordenado esse ataque fora aqui no Rosana e Collo, no bairro do Clima Bom. Foram identificados Jailson da Conceição, 24 anos, asiático, que já se encontra preso no sistema prisional, Edivaldo Bernardino da Silva Neto, de 40 anos, e também aqui fora foram presos Bruno Lima da Silva, de 22 anos, e William dos Santos Lima, de 20 anos. A polícia apreendeu drogas, maconha, cocaína, balança de precisão, também quatro galões de combustíveis. Eles estavam vazios, esses galões, além de cinco coquetéis molotovs, viu, Lauro? Eu converso agora com o delegado Fábio Costa, que vai trazer maiores informações. Delegado, então, poderia existir um novo ataque se a polícia não agisse rápido nessa ação, né? Olha, eles tinham material suficiente para deflagrar outra ação nesse sentido, né? Por sorte, determinação do secretário de Segurança Pública e do delegado-geral, nós organizamos rapidamente uma operação integrada que contou com o BOP, com o 4º Batalhão, e com a equipe da DEC, nós conseguimos identificar os indivíduos que ordenaram esse ataque, também aqueles que efetivamente atearam fogo no ônibus, trazendo prejuízo às empresas, trazendo prejuízo à população que ficou desassistida desse serviço essencial, que é o transporte público, além de trazer uma sensação de insegurança muito grande. Nós comprovamos com isso que conseguimos chegar na autoria desses indivíduos e prendê-los para que eles possam responder diante da lei e da justiça. Eles podem ficar presos por até 26 anos atrás das grades. Porque envolve várias justificações, como tráfico de drogas, quadrilhas, formação de quadrilha ou queimados. Organização criminosa, tráfico de drogas e também dano qualificado, né? Por eles se utilizarem de inflamáveis para praticarem esse delito. Então, um crime que certamente dará exemplo para que outros não adotem essa ideia, né? Porque certamente as Forças de Segurança agirão com muita força, com muito rigor para inibirem esse tipo de crime. A gente percebeu que a área recebeu segurança e recebeu também apoio do patrulhamento aéreo naquela região, justamente para evitar novos ataques. Então, foi colocado aqui na coletiva que 40 policiais teriam participado. Vocês da DIC contaram com o apoio da Polícia Militar do 4º Batalhão e outras áreas também? Exato. Nós fizemos diversas incursões naquela área onde esse ataque foi praticado, né? Nós fomos atrás de diversos indivíduos, inclusive de outros que não participaram dessa ação para cumprir mandatos de prisão que estavam em aberto e também tentar identificar entorpecentes e armas. O trabalho continua naquela área e em qualquer outra região em que esse tipo de ataque venha a ocorrer. Nós não iremos tolerar esses ataques, verdadeiros ataques de terrorismo aqui em Maceió. Delegado, muito obrigado. Vou começar agora com o delegado Tiago Prado. Delegado, nós estamos ao vivo no plantão Alagoas. Agora a gente vai detalhar melhor como é que eles agiram. O ataque, como a gente entendeu aqui na coletiva, partiu do presídio. Iniciou por conta da greve dos agentes penitenciários? Boa tarde a todos. Os criminosos que estão encarcerados no sistema prisional ficaram indignados por conta da ausência de visitas que ocorreriam naquele final de semana. E por tal razão, uma facção criminosa, os indivíduos da mesma que estão lá no sistema prisional, determinaram que outros membros faccionados aqui em liberdade cometerem esse crime, ou seja, incendiassem um ônibus de modo a afrontar o Estado. Isso ocorreu na noite do sábado, quatro elementos encapuzados abordaram um ônibus de transporte coletivo ali próximo ao terminal do Rosiano e Collor, incendiaram esse ônibus e que também um carro que estava muito próximo sofreu severos danos em vindo a ser incinerado. A gente já passou os nomes aqui, vou até passar mais uma vez para o pessoal de casa. Duas pessoas já estavam presas no sistema prisional. O Jailson, da Conceição, de 24 anos de idade, conhecido como já asiático, e Edivaldo Bernardino da Silva, neto de 40 anos de idade. Eles já estão presos, respondendo por qual crime, delegado? Esses elementos estavam presos, respondendo pelo crime de tráfico de drogas e como também integrar a organização criminosa. Dessa vez, eles mais uma vez praticaram essa modalidade criminosa, determinaram que esses seus compassos aqui em liberdade. cometessem esse delito e agora os quatro irão responder por todos esses crimes. Tanto o dano qualificado como também por integrar a organização criminosa. Nessa operação foram presos Bruno Lima da Silva, de 22 anos de idade, e o William dos Santos Lima, de 20 anos de idade. Nas residências deles foram apreendidos 300 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína, além de 4 galões vazios de combustível, e também 5 coquetéis Molotovs. Agora, delegado, me fala, eles também têm a ligação direta com essas pessoas que já estavam presas no presídio? Como é que partiu a ordem? Através de carta, através de telefonema? O que a polícia levantou? Exatamente. O Serviço de Inteligência constatou que o asiático, como falei, estava irresignado com a ausência de visitas, pediu autorização ao Edivaldo, que era o criminoso, que coordena aquela área do Rosiane Collor, Clima Bom, e aí, então, ambos arquitetaram e determinaram a execução desse crime. Ou seja, elementos aqui em liberdade, que têm relação com esses dois membros que estão presos, abordaram o veículo e fizeram a inceneração do ônibus coletivo, como dito há pouco. Delegado, aí eles podem responder, até 26 anos de prisão, já foi levantado, qual a procedência? Eles já foram para o presídio, essas duas pessoas que foram presas fora do presídio, que é o Bruno e o William. Eles já foram encaminhados para o presídio? Como é que está a situação? Isso. Os quatro foram autuados ontem mesmo. Os dois que estavam em liberdade foram presos de manhã. E os dois que estavam no sistema prisional foram conduzidos até a DEIC, onde foram interrogados e foi dado voz de prisão mais uma vez. Ou seja, antes eles estavam presos somente por tráfico de drogas e agora passam a ser presos também por integrar a organização criminosa. Eu sei que a investigação continua, duas pessoas estão foragidas, mas a polícia já está contando com o sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Em questão de tempo, esses dois podem ser presos, né? Sem sombra de dúvida, né? Já temos indicativo desses dois elementos que ainda não foram presos e o trabalho repressivo continua. O trabalho ostensivo naquela localidade também está intenso de modo a garantir a paz e sossego para a população. Muito obrigado e parabéns aos policiais da DEIC, aos delegados da DEIC. Inclusive, ontem foi o dia do delegado, né? Ontem, parabéns a todos os delegados aqui de Alagoas pelo trabalho brilhante, né, Lauro? A gente volta já já conversando com o Secretário de Segurança Pública sobre a ação montada para garantir a visita nos presídios da capital alagoana, justamente para evitar ações ousadas como essa. A polícia agiu rápido e acabou identificando esses criminosos, viu, Lauro? Eu volto já já com o Secretário Lima Júnior, trazendo maiores informações. Deixa eu ver se o secretário pode vir. Secretário, por gentileza, ele está vindo aqui, está vindo aqui, por gentileza. Secretário, agora ao vivo na TV Ponta Verde SBT. Secretário, a gente estava falando agora para o telespectador que a Secretaria de Segurança Pública vai garantir a visita nos presídios de Alagoas tendo greve ou não dos agentes penitenciários. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é um trabalho em conjunto com a Secretaria de Ressorcialização, com todos que fazem a Secretaria de Ressorcialização, que fazem um trabalho brilhante, mas que nós temos que priorizar a tranquilidade e a segurança do povo alagoano. E, sem dúvida alguma, nós iremos apoiar a Secretaria de Ressorcialização no que for preciso para que a gente possa garantir a visita dos custodiados, até porque a visita é um direito que eles têm. E nós, como Estado, temos que disponibilizar meios para que esses direitos sejam alcançados pelos detentos. Secretário, então a gente percebe que a polícia continua no bairro garantindo maior segurança. O reforço chegou ao 4º Batalhão justamente para trazer essa sensação de segurança lá no Rosano e Colo, que ainda a população continua com medo. Qual é o recado da Secretaria de Segurança Pública? Que a população se acalme e denuncie através de um 811? Sem dúvida, nós temos uma grande parceria com a Sociedade Alagoana do Bem. Nós temos um 811, um disco de denúncia, onde pode ser, de maneira muito precisa, a ajuda dos moradores de lá denunciando. O que eu posso dizer à sociedade alagoana como um todo é que, primeiro, a segurança pública não irá recuar um centímetro no combate às facções criminosas do nosso Estado. O Estado de Alagoas, quem manda é o Estado, não é facção criminosa. Segundo, que nós não iremos tolerar qualquer tipo de crime que lese e prejudique, principalmente, a sociedade mais carente, que são pessoas que dependem do transporte coletivo para se deslocarem. E terceiro, que nós iremos caçar sempre e iremos buscar, como estamos apresentando hoje, dando a resposta que a sociedade espera de prender, atribuir responsabilidade, entregar à justiça para que a justiça faça o seu papel e que mantenha por longos anos esses indivíduos presos fora do convívio da sociedade. Secretário, a gente acompanha o trabalho da Polícia de Alagoas, também de investimentos no Estado de Alagoas. Eu estive no presídio do Agreste, recentemente, em um trabalho fantástico que é realizado por lá. A gente observa que, em Maceió, que algum presídio ainda sofre com algum problema, por exemplo, os bloqueadores telefônicos. Já está sendo providenciada aquela polêmica? Ah, porque não está funcionando o bloqueador telefônico, isso facilita as ações. O que está sendo feito? Já tem investimentos previstos para o sistema prisional aqui da capital? Olha, o sistema prisional eu não posso responder porque eu não sou o secretário da pasta. Mas, evidentemente, que eu tenho muito contato com o secretário Marcos Sérgio e tenho doutor testemunho do empenho do governo do Estado, do empenho do secretário e toda a sua equipe em agilizar o mais rápido possível essa questão dos bloqueadores celulares e o grande trabalho que todos que fazem a ressocialização, os agentes penitenciários, a parte administrativa, todos que fazem a ressocialização, vem realizando o nosso Estado. Nós temos um Estado onde nós temos um índice muito pequeno de fuga, onde nós temos um índice muito pequeno de rebelião e que nós temos trabalhado integrado para manter a estabilidade do sistema prisional e garantir a tranquilidade na rua. Muito obrigado, secretário. Lima Júnior aqui com a gente ao vivo no Plantão Alagoas, esclarecendo esses fatos. E o Lauro segue com você e o Plantão Alagoas. Parabéns ao trabalho realizado pela Segurança Pública de Alagoas que identificou em poucos dias a ação ousada, os envolvidos dessa ação ousada que tentou colocar medo na população, no Rosa Nicolo, no Clima Bom, aqui na capital, Alagoana. Isso é com você, viu, Lauro? Senhor, obrigado pelas informações, ao secretário, aos delegados também. Essa importante operação está aí. Gente do próprio presídio, gente que está no sistema prisional, gente que já está preso, ainda comandando. Isso, ô Lauro, mas isso não é novidade, não, não é. Tem gente e a polícia descobriu. Por isso que eu quero frisar isso. Parabéns à nossa polícia, porque investigou, usou a inteligência e chegou aos responsáveis por esses atos. que não só tentaram colocar medo na população, conseguiram, Watson, colocar medo na população, porém, não por muito tempo. E a polícia está aqui, ó, chamado coquetel molotov, eles usam essas garrafinhas com líquido incendiário dentro, essas topazinhas, pedaço de pano, e conseguiram meter medo na população. Mas, graças a Deus, a polícia, rapidamente, ó, trabalhou na inteligência e descobriu esses responsáveis, inclusive gente que já está presa. Aí vai lá e recebe de novo o voo de prisão. É assim que funciona. E mais uma operação em Mata Grande. Essa, comandada pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, a ação afastou seis, seis dos onze atuais vereadores da Câmara Municipal da cidade, no esquema que desviou cerca de um milhão por meio de contratos fraudulentos com empresas locadoras de veículos, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016, período em que José Júlio Gomes Brandão era o presidente da Câmara de Vereadores. Gente, essa quantia foi distribuída de forma ilícita entre os vereadores na época. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão, um deles contra Júlio Brandão, que inclusive já está preso desde setembro deste ano, também por desvio de recursos públicos. E agora vai responder por mais um crime de corrupção. O outro mandado é contra Hermenegildo Ramalho Mota, um dos responsáveis pela distribuição do dinheiro entre os vereadores. No total, vinte pessoas foram denunciadas e o Ministério Público pediu o sequestro dos bens de todos os envolvidos. Pois aí, uma outra importante operação do Ministério Público, o GAECO do Ministério Público Estadual, botando na cadeia quem anda surrupiando o dinheiro público, o nosso dinheiro, minha gente. Dinheiro que a gente sua muito para ganhar. E esses caras vão, e no ato de banditismo, eles vão lá e metem esse dinheiro na conta deles, no bolso deles. E agora vão ter que responder por esses crimes aí. Bandido tem que estar na cadeia, seja ele do nível que for. Bandido vai para a cadeia. Parabéns ao Ministério Público também por essa importante operação. Olha, daqui a pouco você vai ver um assassinato em Atalaia. Atalaia, gente, o rapaz estava no campinho de futebol, foi encurralado e assassinado. Me dá um trechinho da história, Dani, por favor. A execução, segundo relatos de populares, ele estava no campo de futebol, estava sentado em um banco, quando dois homens em uma moto começaram a perseguir ele. E a essa altura aqui onde ele caiu, ele foi atingido pelo primeiro tiro, na região do abdômen. Essa história completa no nosso plantão Alagoas, porque agora a história é outra. A história é Natal imbatível na Narciso de Chavais. A história agora é vender barato na Narciso. Eu gosto, assim que eu gosto de ver. Olha só, Natal imbatível na Narciso de Chavais, está todo vapor, não perca tempo não. Venha para Narciso, você também, Dona de Casa. Esse é o lugar, esse é o lugar. Meu amigo, o jogo de cama casal para o nosso sucesso. Esse aqui, olha, é quatro peças. Muito bacana. Quatro peças de luxo, fantástico. O de baixo com elástico, o de cima e duas fronhas. Cama box, Lauro. Muito bacana, família. R$ 59,99, mas hoje a Narciso vai pagar R$ 39,99 hoje. Camilo do céu. Isso mesmo, muito barato. R$ 39,99. Show, show mesmo. Você tem 20 reais de desconto nessa peça. São quatro peças. Lensol de elástico, lençol e duas fronhas. É Narciso, hein, Chavais, Luciano. E aqui, olha, esse ventilador aqui, cadense. Você fica com ele na mão, eu vou... Esse aqui é o ventilador cadense. Cadense, 40 centímetros. Esse aqui tem com a hélice preta, azul, cinza, de R$ 200. Era, Lauro, porque hoje paga R$ 99,99. Só R$ 99,99? Isso, em todas as Narciso e Chavais, R$ 99,99. Ah, esse aqui em todas as lojas. Isso, cadense, 40 centímetros. Esse é show. Precinho, Narciso. Precinho, cadense, 40 centímetros. Você escolhe a curta hélice. E aqui, olha só, olha. Que festa aqui, olha. Super, super. Tramontina, 20 peças. Foi aquele Tramontina no pote, muito uso. Bonito, hein. Bonitão. Esse aqui, olha, Lauro. Show, show mesmo. Esse aqui, meu amigo, dá promoção de R$ 60,00. Sim. Hoje paga R$ 29,99 na Narciso. R$ 29,99, Camilita. E aí, presta bem atenção. Meu amigo, isso aí é maravilhoso. O preçinho é mais gostoso ainda. Eita, preço Narciso. Boa essa, viu, Laura? Aqui é show. Essa daqui é show. Olha só. Sucesso total. Olha que legal. Pressão total, minha amiga. Estou se tornando de casa. Ela chegou. Chegou uma carreta hoje, de manhã, logo cedo. Essa daqui que era R$ 200,00. Essa panela de pressão, a melhor, viu? Nigro, essa é show. É show, muito bonita. Quatro litros e meio. Design, olha o design. Pressão total. E lembrando que temos várias cores, Lauro. Tem várias cores, Lauro. Essa é show. Essa daqui de R$ 200,00, hoje paga R$ 79,99 na Narciso. É muito barato. Muito, muito barato mesmo. Veja só. Essa que você está segurando aí, ela é vermelha. Mas essa que eu tenho aqui, ó. Tem a polida. É a polida, muito bonita. Tem a amarela, tem preta. Tem várias cores. Até a branca tem. E o preço é esse mesmo também. R$ 79,99 na Narciso. Só R$ 79,99. Muito bacana. Muito barato mesmo, Lauro. Pou precivo. Isso é Narciso em Chauvas. Isso, é o Natal imbatível da Narciso. A sua casa linda e arrumada em todas as Narciso em Chauvas. Centro, Maceió, Arapiraca, Shopping. Não perca tempo. Vem uma corrente para o Narciso em Chauvas. Um Natal imbatível, Narciso em Chauvas, amigo. Acabou. Não tem mais. É para ninguém. É Narciso em Chauvas. Afinal de contas, Camille. Narciso em Chauvas. Narciso em Chauvas. O preço mais barato, olha. É imbatível. Ninguém faz. É imbatível. Vamos embora. Valeu, Lauro. Tchau, tchau. Puxa. Essa aqui já tem endereço, viu? Valeu, valeu. Já tem endereço. Olha, uma ação integrada da Polícia Federal em Alagoas, na Bahia e na Paraíba, desarticulou uma quadrilha responsável por crimes de fraudes em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. A repórter Ludmira Calheiros conta para a gente todos os detalhes da Operação Playground. Agora, Lud, na tela do plantão, a história é sua. Conta para a gente. A Operação Playground Nordestino foi deflagrada pela Polícia Federal no começo da manhã desta quarta-feira, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de praticar crimes licitatórios, de peculato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, de responsabilidade e de associação criminosa. Algumas das empresas que participavam das licitações, a maioria delas, eram compostas por pessoas que sequer tinham relação com essas empresas. Uma delas foi ouvida hoje e ela se diz que trabalha como pedreiro e que, por algumas vezes, trabalhou numa das empresas que ela consta como sócia, mas que jamais foi proprietária da mesma empresa. As investigações da Polícia Federal apontaram que o grupo tinha atuação na Barra de São Miguel, Pariconha e dois riachos aqui em Alagoas, em outras três cidades da Bahia e em um município da Paraíba. As penas somadas ultrapassam 40 anos. Cerca de 80 policiais federais foram mobilizados para operação nos três estados. 22 mandados de busca e apreensão foram expedidos. O chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado revela que o prejuízo aos cofres públicos seria de 1 milhão e 600 mil reais, mas pode ser maior, já que os contratos ultrapassam 13 milhões de reais. Com essa fase ostensiva, provavelmente, alguns materiais serão apreendidos, documentos. Posteriormente, vamos fazer as oitivas das pessoas envolvidas, analisar o material que foi apreendido e podem surgir novas evidências sobre os crimes cometidos. mais uma importante operação, botando na cadeia bandidos, ladrões que surrupiam os cofres públicos. É Ministério Público, é Polícia Federal, é Polícia Civil, é todo mundo trabalhando, Polícia Militar e botando na cadeia bandidos que insistem em fazer farra com o nosso dinheiro. Essa farrinha está acabando, viu? Essa festa está acabando. E você, o que você acha da situação? Comenta aí na nossa fanpage, vai na nossa página oficial no Facebook TV.verde SBT, compartilha também a página com os teus amigos e já já eu vou aí para a gente conversar, tá legal? TV.verde SBT. Um jovem de 18 anos foi encurralado por pelo menos três homens em um campinho de futebol ali no município de Atalaia e ele foi assassinado. As marcas, gente, da perseguição à vítima ficaram nos muros da comunidade. Roberto dos Santos morreu com vários tiros e o Fábio Araújo conta para a gente agora a história aqui na tela do plantão. Fábio. Vila José Paulino, bairro Santinês. O que vocês estão vendo aí é um campo de futebol. Um campo de futebol de bairro. Aonde durante a semana, final de semana, sempre rolam umas partidinhas de futebol. Um jovem de 18 anos estaria sentado na extremidade desse campo em uma base de concreto. De repente duas pessoas se aproximam. Um saca a arma, ameaça e o jovem começa a correr. Desesperadamente no sentido a casa da sua avó com quem ele morava. Que fica exatamente ali por trás da viatura, da força-tarefa. Nesse trajeto, uma outra pessoa conseguiu se aproximar desse jovem e efetuou o primeiro disparo. Ele tomba. A outra pessoa vai em cima do corpo e termina de executar um jovem que, segundo informações, teria más amizades e seria também um usuário de entorpecente. É isso que a Polícia Militar e a Polícia Civil começam a acreditar. Até de relatos de alguns moradores da região. O corpo que termina de ser periciado vai ser recolhido daqui a pouquinho pela equipe do Instituto Médico Legal. Vou conversar com um dos integrantes aqui da Delegacia de Atalaia. O que chegou para os senhores? Execução? Aparentemente sim, execução. Segundo relatos de populares. Ele estava no campo de futebol, estava sentado em um banco, quando dois homens em uma moto começaram a perseguir ele. E a essa altura aqui onde ele caiu, ele foi atingido pelo primeiro tiro, na região do abdômen. E logo após a queda dele, aparentemente após a queda dele, foi efetado mais alguns disparos. Tem tiro na nuca dele, tiro no braço. Segundo relatos, foi mais ou menos essa cena aí que aconteceu. O que fizeram aqui praticamente foi um afunilamento, né? Encurralaram ele, porque ele tentou correr em direção à casa de um dos familiares, que inclusive tem uma perfuração a bala naquela porta de zinco. Mas uma outra pessoa, estrategicamente, alcançou e terminou de efetuar os disparos. Aparentemente sim. E aí um popular também relatou que quando ele correu aqui para a esquina, ele foi encurralado pelo outro lado, alguém contornou a casa. Quando ele percebeu, ele tentou voltar, mas já tinha mais um ou dois atrás dele. Quando efetuaram os disparos, ele acabou de cair e um disparo passou direto e pegou no portão lá de zinco. Ficou até a marca. A gente chegou a conversar com o pessoal da Polícia Militar e eles não têm nenhuma informação ou não lembram, não recordam de ter realizado abordagem nesse jovem. Por parte da Polícia Civil, na delegacia, ele já deu alguma entrada? Não, possivelmente. A gente não tem essa informação para eliminar, mas não chegou nenhum relato breve para nós que ele já deu entrada, que já teve alguma passagem pela polícia e não recordamos também dele ter entrado lá. A gente tem a identificação dele, é um jovem de 18 anos, não é isso? Sim, é um jovem de 18 anos. Ele mora aqui com a avó dele, a mãe dele mora em Maceió, ele morava com a avó aqui. Novo, jovem, infelizmente, mas uma vítima aí. Um popular já falou também que ele andava nas turminhas, né, barra pesada, de drogas e tal. Segundo informações, não podemos confirmar isso ainda. E, infelizmente, é isso aí que foi o resultado. Quem não procura boas amizades, no final das contas, não pode ser diferente. É o Roberto da Silva, tem 18 anos. A gente nota que tem uma moça ali, talvez seria a mãe dele, né, que está chorando bastante. A tia está também conformada ali no canto. E agora, as investigações vão ser feitas aqui por Atalaia? Sim, sim, o andamento das investigações, a delegacia aqui de Atalaia. E já colhemos algumas informações, né, algumas testemunhas do local. E já vamos dar início de imediato às investigações. Além das testemunhas, as pessoas que podem contribuir também, ligando para o 181, vai ajudar muito no trabalho de vocês? Ajuda muito, ok? Porque, muitas vezes, as pessoas não querem fornecer informações, se sentem até um pouco constrangidas de ir à delegacia quando são intimadas. E essa é uma ferramenta que ajuda muito a polícia. O 181, né, será mantido o sigilo, o nome da pessoa, e poderíamos chegar ao autor, né, ao acusado desse crime aí, de forma mais rápida. Até porque, no momento em que ele foi atingido, aqui é uma região de bastante movimento, e também, supostamente, estava rolando uma partidazinha de futebol. Tem testemunhas, tem pessoas que, obviamente, que, nesse momento, não vão se aproximar dos senhores para poder dar detalhes. Mas essas pessoas conseguiram visualizar essa ação criminosa e que pode contribuir ligando para a polícia. Inclusive, além da foto que vocês já viram dele, em um clube aqui na região, né, ele está sem camisa, de óculos escuros, um jovem. É o Roberto da Silva, 18 anos, que morava aqui na região. Então, algo tem por trás disso. Todo mundo sabe que boa coisa não é para ser assassinado dessa maneira, com requintes de crueldade. Porque, após o primeiro disparo, o Roberto tomba e uma outra pessoa, um segundo elemento, mira na cabeça e detona vários e vários tiros. Isso, com certeza, existe algo por trás e sério. Pode ser que novidades venham a aparecer já nos próximos dias e a gente divulga aqui no Plantão Alagoas. Agradecendo aqui o pessoal da Polícia Civil de Atalaia, que passou maiores informações, e também o pessoal da Polícia Militar, que fez o isolamento aqui da região, no perímetro, para não dificultar o trabalho da perícia. Se bem que, quando existe crime, algumas pessoas acabam se aproximando, desvirtuando e comprometendo a cena de crime. Talvez não foi o caso aqui, mas o trabalho dos experientes homens pode dar uma celeridade na elucidação desse crime. Lauro Lima. Muito bem, Flávio. E para a família do rapaz, nós mandamos aqui os sentimentos. Não sabemos o que provocou esse homicídio, esse assassinato, mas uma coisa é certa. Tem uma família agora chorando. Uma família em lágrimas. Para essa família, os sentimentos de todos nós que fazemos o Plantão Alagoas, que fazemos a nossa TV Ponta Verde. Uma família que chora, uma mãe que chora a morte de um filho de forma tão brutal, merece de fato os sentimentos de todos nós. Ora, daqui a pouco, eu vou falar da chuva que caiu no sertão de Alagoas. Eita magia, moradores de cidade como Delmiro Gouveia, Parenconha, Santana do Ipanema, Jacaré dos Homens, registraram tudo, amigo? Era enxurrada, Guiné. Guiné, tu nunca viu isso na tua vida, Guiné. Tu é um menino novo, ainda não tem nem 195 anos. Rapaz, um enxurrado. As ruas pareciam um rio, um rio valente e violento. E o céu ficou assim, ó. Já, já, a gente vai falar sobre essa história. Ei, tá danado. Outro dia eu disse aqui, mas eu digo na hora, depois eu falo. Porque agora vou falar o seguinte, meu irmão. Chegou o Carlão por aqui, fala Carlão. E aí, beleza? Bora. Meu amigo, olha, presta atenção você que tá em casa agora. Na Casa Teles, o Natal já começou e quem ganha o presente é você. Show de ofertas e muitos prêmios a cada 100 reais. Presta atenção. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom igual esse aqui que a gente tá segurando, ó. E daí vai concorrer a vários prêmios da melhor qualidade. Faz o seguinte, vai até uma loja, vai lá em nossas lojas, fica de fora não. Participa. Olha só o cuponzão aí pra você. É prêmio pra você, amigo. Compre acima de 100. Bora ver como é que é. Na tela do plantão. É Natal e a Casa Teles Magazine vai te dar um caminhão de imóveis e eletrodomésticos de presente. Compre e concorra. Mesa de jantar Miami 4, cadeiras de 980 por 590 à vista. Guarda-roupa softel, portas de correr e 100% NTF. Apenas 10x de 119 reais. Cozinha Loft Super Espaçosa. Apenas 10x de 89 reais. A Casa Teles fica próximo à feirinha do tabuleiro e no final do calçadão na Rua do Comércio. O menor preço garantido. É um caminhão de prêmio. Cara, deixa eu... Alguém lá em casa deve estar se perguntando assim. Eita, um caminhão de prêmio, Lauro. É pra quantas pessoas? Pra 10, pra 100, pra 1.000? Pra quantas pessoas, carão, esse caminhão de prêmio? Eita, coisa boa. Pois é. Entregue em até 48 horas. Dia 4, já de janeiro. Preste atenção, hein? Entregue nas redes da Casa Teles, isso mesmo. Olha aí. Entregue nas redes da Casa Teles. Feirinha do Tabuleiro, Centro de Maceió, Clima Bom, Porto Carro e Matinho do Camaradinho. Não perca tempo. Aproveite. A loja toda em promoção, tudo por entrega em modalidades. Comprando 100 reais, ganha o cupom. Concorre a vários prêmios. Já pensou, Lauro, em 2019, começar com a casa? Imagina, imagina, o cara compra 100 reais, acima de 100 reais da Casa Teles e pega um caminhãozão na casa. Ô, dona Flora, ô, o que foi? Chegou o caminhão da Casa Teles, é todo seu. Rapaz, que bacana, hein? Já com o pé direito, não. Ô, e como, hein, cara? É um caminhão de prêmios. Vai para a Casa Teles, não? Corre, são 5 endereços. Totalmente graças, mais uma vez, Lima Bom, Centro de Maceió, Ferreira do Tabuleiro e as duas megalojas, em Porto Carro e Matinho do Camaradinho. E Matinho do Camaradinho. Tudo por entrega e montagem, totalmente graças, somente na Casa Teles. Ô, Casa Teles. É por isso que eu amo a Casa Teles. Valeu, carão. Caminhão de prêmios da Casa Teles, está esperando por você, corra, vá para lá. Olha, a Polícia Militar desarticulou uma quadrilha responsável por vender carros locados, isso aqui em Maceió. A quadrilha atuava em Alagoas e Pernambuco. Três vítimas, inclusive, já procuraram a polícia e confirmaram o crime. Watson Correa conta como tudo aconteceu na tela do plantão. Watson. A quadrilha presa em Alagoas era baseada em Pernambuco, na cidade de Recife. Eles alugavam os carros, geralmente em locadoras, de Recife ou das cidades da região que traziam para Alagoas. Aqui eles anunciavam o carro no LX e algum site de compra e aparecia sempre alguém querendo comprar o veículo e faziam o negócio do veículo. Posteriormente, eles entregariam o documento do veículo, que geralmente era uma semana, que eles necessitariam para falsificar o documento. E logo após entregar o documento do veículo, eles efetuavam o roubo do veículo. Três suspeitos de envolvimento na venda dos veículos locados estão presos no complexo de delegacias especializadas de Maceió. De acordo com a polícia, os criminosos instalavam rastreadores nos veículos. Em seguida, roubavam e entregavam esses carros às locadoras. Foi apreendido este carro que estava com queixa de roubo. Boa parte do pessoal que comprava já dava metade até para segurar o veículo. Como o preço era bom, que eles colocavam, aí já garantia metade do veículo, a outra metade ficaria acertada no momento que fosse entrega a documentação. E quando fosse entrega a documentação, pagaria a outra metade do veículo e eles iriam dar execução ao final do plano, que seria roubar o veículo e entregar nas locadoras. O Bepetran já tem ideia de quantas vítimas aqui em Alagoas? Só ontem nós tivemos três vítimas ontem. Uma de Pernambuco e duas de Alagoas. Certo. Olha aí, então, é assim que funciona, amigo, velho. Não fica pensando que é diferente, não. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa muito importante. Aliás, você que me fala uma coisa muito importante. O Edilson, por exemplo, boa tarde, Lauro. Edilson Sérgio, boa tarde. Obrigado, meu irmão. Felipe Amorim, Deus manda chuva na hora certa. Eita glória, diz ele. Leandro, cadê Baby Luke? Eita. Eita. Menino. Aí Leandro, Paripoera pergunta, cadê Baby Luke? Essa Baby Luke está fazendo sucesso lá em Paripoera. Jorge Luiz. Eu agradeço o meu sucesso ao meu Mazinha. Pois é, vocês dois lá em Paripoera. É você e Tutu em Messias e você e Tutu e você e Magia em Paripoera. Em Palmeira é o sucesso, é você e Guiné. Certamente. Menino, você está muito golosa. Muito golosa. Flavinha Cristina, boa tarde, Lauro. Boa tarde, Flavinha. Valbera Oliveira, grande Lauro. Aquilo abraço. Obrigado, irmão. Um abraço para você também. Oi, Lauro. Oi, Baby Luke. Tem uma coisa, em Santana você, viu? Eu estou fora. Faz tempo que eu não vou em Santana, menino. Só para o seu governo. Boa tarde, Lauro. Sou Adriana, moro em Mato Grosso. Manda um boa tarde para minha mãe, a Mariene, que mora no Feitosa. Ela não perde um dia o seu programa. Está vendo aí, Baby Luke? Dona Mariene, a mãe do... Desculpa, Lauro. Não é Santana não, é lá na casa. A safada, ela não perde, ela não perde uma porta de nada. Mãe também, Baby Luke. Agora, Baby Luke, deixa eu lhe contar uma novidade que você não sabe. Cuidado, a gaça é torta. Sabia disso? Eu vou para a esquerda, Baby Luke. Eu vou para a esquerda. É uma infeliz, viu? Ah, Baby Luke, safa. Os meninos... Ô, Guineco, essa Baby Luke, quando chega, desconcentra qualquer um, caba velho. Mas, ó... Eu estou sabendo disso. Baby Luke, presta atenção agora no recadinho que eu tenho. Gente, chegou a época do Natal açaí, tá? Tempo de celebrar com alegria, harmonia e mesa cheia. Olha, mas sem esquecer da economia. Por isso, você tem que aproveitar o Feliz Natal da Economia no Açaí Atacadista. Produtos e ofertas para você comemorar com qualidade e pagando menos. Além de economizar, comprando no açaí, você concorre a uma linda cesta natalina. Você compra 100 reais ou mais, informa o CPF ou o CNPJ no início da compra e concorre ali, ó, direto no caixa. Não é fácil? É sim. São 10 mil cestas ao todo, tá? Ou seja, muitas chances para você ganhar. No Feliz Natal da Economia, você encontra a maior variedade e grandes marcas. Incluindo uma seção completa de hortifruti. Você compra mais e ainda pode pagar com os cartões de crédito e de débito. Garanta suas boas compras, suas boas festas. Corra para o açaí e Feliz Natal da Economia! Agora, preste atenção nessa história. Guiné, você tem irmão? Então, você se livrou dessa. Tem uma familhazinha que funciona da seguinte forma. Os caras estão olhando uma bebedeira, uma cachaçada. Começam a confusão, as se desentendem, brigam na porta da casa da mãe deles. Os dois irmãos lá, confusam, é você, não é você, não sei o quê. A irmã deles, preocupada, chamou a polícia. Esses dois doidos vão terminar se machucando. Quando os policiais chegaram, o que é que a mãe fez? Pegou uma pedra, meu filho. Atirou na viatura para tentar impedir que os filhos fossem presos. Resultado? Já sabe. Foi todo mundo para a delegacia. Fabarouz, me conta essa história, a história dessa família, agora, na tela do plantão. Laura, a gente fica alguns minutos aqui na Central de Flagrantes e várias histórias vão aparecendo. As histórias mais bizarras possíveis, as mais estranhas possíveis. Presta atenção. Essa viatura aqui da Polícia Militar, 8º Batalhão de Prefixo 30087, ela está sendo periciada pelo pessoal da perícia oficial do Estado, porque durante um acionamento na região ali de Santa Luzia do Norte, uma mulher inconformada com a detenção dos dois filhos, acabou pegando uma pedra e jogando no vidro da viatura. Causando esse estrago que vocês estão vendo. Mas para vocês entenderem bem essa história, eu vou conversar aqui com o Diogo. Chega aqui, Diogo. De boa, tranquilo, sossegado? Como é que está agora? De boa, estou ótimo agora, né? Diogo, você... Já estou solto, né? Ainda bem, ainda bem. Você teve uma desavença com o seu irmão. Isso. Por quê? Ah, por causa só de cachaçada, que ele quer ser lampinha, mas não pode. Não pode. Isso. Você não quer deixar. Mais do que ele, é Deus, né? Lógico. Bom, vocês moram em Santa Luzia. Isso. Tomando uma, houve uma confusão entre vocês. Isso. Aí, essa aqui é a Tinha, tudo bem, Tinha? Tudo. Irmã do Diogo. Isso. Ela, vendo os dois irmãos brigando, foi acionar o pessoal do 8º Batalhão, que tem uma base ali na região de Santa Luzia. A polícia militar foi atender a ocorrência. Quando os militares grampearam os dois e colocaram aqui na cápsula, a mãe, não. Os meus filhos vão para a cadeia. De jeito nenhum. Coração de mãe, todo mundo sabe como é que é. Ela pega uma pedra e faz esse estrago. Resultado. O Diogo e o irmão vieram para a delegacia e a mãe do Diogo, nesse momento, está aqui, ó, na central de flagrantes. Os filhos já foram liberados, mas devido ao crime ou o ato infracional ou o problema que ela acabou causando, que é dano ao patrimônio público, ela vai ter que responder por essa situação. Nesse momento, o comandante da guarnição está fazendo todos os procedimentos na sala do delegado. E aqui o pessoal da perícia está finalizando o exame de perícia veicular para poder entregar aos militares que vão levar essa documentação para o batalhão. E aí vem aquele lance de licitação, vai encostar o carro para poder fazer a reposição do vidro. Vamos colocar aqui um prejuízo material em torno aí de uns 400 a 500 reais. No máximo, 600 reais, que custa um vidro traseiro de uma viatura como essa. E agora, só vão voltar para casa quando a sua mãe for liberada. Rapaz, a verdade é essa. Essa daí, ela vai lá para casa, né? Lá para Santa Luzia, não. Ela numa casa e eu e a minha mãe em outra. Porque desde cedo, desde cedo, eu mandei eles parar com briga, parar de briga, nada de briga, parar. Continuava, continuava. Me deu até dois murros. Nossa, mas a cachaça foi rolando enquanto... A cachaça foi começando, começando. Eu não aguentei mais, fui chamar a polícia para eles. Quando eu chamei, minha mãe dá uma de doida, pega a pedra e mete na viatura. Olha o prejuízo. Aí o prejuízo vai para quem? Para ela, né? Eu vou ter que ir para casa na viatura de novo, amanhã ir para o fórum, para poder liberar ela. Que coisa, gente. Que situação, né? Hoje, ela hoje, ela vai lá para a casa dela, né? Que é vizinha da casa lá da minha mãe. E eu, eu amanhã saio da porta. Agora que eu só saio, eu saio daqui. Quando a sua mãe for liberada? Só depois que eu vejo ela. Ah, mas ela vai se liberar. Esse tipo de situação, dona ao patrimônio público, geralmente é arbitrada uma fiança, vai ter a audiência de custódia. E, enfim, aí vai ser ela com o Estado, vão entrar num acordo para ver se ela paga esse prejuízo. Ou, por outro lado, esses carros são segurados, mas ela vai responder pelo ato que ela cometeu, né? É isso que eu disse ali. Se a questão é o vrido, diga quanto é que custa. Quase uns 600 reais, no máximo. Amanhã mesmo, a pessoa pagava isso aí. Passa no cartão, parcela em 10 vezes. Mas eu queria custo. É, mas aí você sabe que, eu sei que você, como são filhos aqui, sabem que a mãe perdeu a cabeça e fez uma besteira. Sim, agora por ela, eu, da minha vida, cara. Sim, tudo bem. Mas ela vai ser liberada, você pode ter certeza. Talvez na madrugada, no começo do dia, mas esse aqui é o resultado de uma confusão que aconteceu ali na região de Santa Luzia do Norte. Qual o nome da sua mãe? Eliette. Dona Eliette da Silva. Dona Eliette da Silva, está aqui na Central de Flagrantes e deve ganhar liberdade já nas próximas horas. Lauro Lema. Fábio, uma mãe, para defender a sua prole, para defender a sua cria, ela fica doida de pedra. Pode acreditar nisso, caba velho. Aí os irmãos estão lá, estão se comendo, se estapeando, se esbufetando, tomam ele bufete para cima, tomam ele chute na canela, puxando as orelhas. A polícia chega, a polícia chega, a mãe, para impedir que os filhos sejam presos, acaba ela sendo presa, Tutu. Olha a confusão. E a mãe ainda vai responder por dano ao patrimônio. Infelizmente, eu espero que ela já tenha resolvido a questão, já tenha lá resolvido a fiança, esteja em casa agora descansando. E que os filhos aprendam a se respeitarem mais. Pode ser o tamanho da cachaça que for, meu amigo. Mas o irmão desconhecer irmão, ele sai trocando tapa e depois que, por conta deles, a mãe acaba presa. Dizer a vocês dois, eu vi que vocês têm idade de ser meu filho. Com a autoridade de quem se sente um pai para vocês, eu vou dizer o seguinte. Homem, tomem vergonha nessa cara lavada de vocês. Ou se não sabe beber, não bebe. Ou quando beber, respeito o infeliz de seu irmão. Porque, se não, a mãe de vocês vai parar na delegacia de novo. Os seus dois, pestinha. Vocês querem a mãe de vocês presa de novo? Então, tomem vergonha nessa cara, homem. Tome vergonha. Ó, daqui a pouco, você vai ver. Se me chamar, eu vou, viu? Ó, daqui a pouco, um papo sério, cara. Aconteceu lá em São Lógico. Meu amigo, ó, magia. Depois tu me chama aí, um personal, um stylist, que essa minha camisa tá uma onda. Negócio feio da bisqueira. Ela tá despelongada. Não é, Dani? Uma menina, que coisa esquisita. Ela tem, a infeliz tá com monitor... Tá com monitor de próprio, misericórdia. Ó, aconteceu em São Luís do Quitude, viu? Um homem, ele agride a esposa. Uma violência sexual sem limites. Ele introduziu um cabo de vassoura na vagina da mulher. Ele tá preso. E a nossa equipe foi a São Luís do Quitude pra verificar essa situação. Esse absurdo, essa barbaridade, essa monstruosidade. Por que será? Aliás, nada justifica. Daqui a pouco, aqui na tela do nosso plantão. Porque agora, agora sim, pra valer, pra valer, eu vou conversar com o meu amigo Carlão. E aí, Carlão, beleza? Tranquilidade. Tranquilidade. Show, nossa Casa Teles, primeiríssima. Já começou Natal na Casa Teles? Começou, pois é. Começou Natal pra começar com o pé direito. É verdade, olha. Olha, é um presentaço, né, não? Tô sabendo, hein? Tô sabendo. Olha, é Natal na Casa Teles, mas quem vai ganhar o presente é o cliente. Olha que maravilha. Meu amigo, show de ofertas e muitos prêmios. É assim, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom igual a esse, que o Carlão tá mostrando aí, pra concorrer a vários prêmios e da melhor qualidade, viu? Corre, vai até uma das nossas lojas, não fique fora dessa não. Amigo, é um caminhão de prêmios pra você. Vê aí. É Natal e a Casa Teles Magazine vai te dar um caminhão de móveis e eletrodomésticos de presente. Compre e concorra. Mesa de jantar Miami 4, cadeiras de 980 por 590 à vista. Guarda-roupa softel, portas de correr e 100% MDF, apenas 10 vezes de 119 reais. Sozinha Loft super espaçosa, apenas 10 vezes de 89 reais. A Casa Teles fica próximo à feirinha do tabuleiro e no final do calçadão na Rua do Comércio. O menor preço garantido. É uma promoção melhor do que a outra, eu vou te contar um negócio, hein, Carlão? Lembrando, viu, que essa campanha é somente válida pra toda a rede Casa Teles. Isso. Pra toda a rede Casa Teles. Na compra de 100 reais, você ganha um cupom e concorre a vários prêmios. Lembrando também, toda a loja é com entrega e montagem totalmente grátis. Em até 48 horas. Olha que legal. Se você não perca tempo, vem aí pra Casa Teles, você também aproveita essa mega promoção. Comprando 100 reais, Laurão, um cupom pra começar 2019 com o pé direito. Agora tem gente em casa perguntando. Ô, Lauro, ô, Carlos, é um caminhão de prêmios, então é muito prêmio? É pra quantas pessoas esse caminhão? Uma pessoa só, Laurão. Um felizado, uma felizada, vai ganhar um milhão de prêmios pra casa totalmente, 100% imobiliada. Muito bom. Começar o dia 19 com o pé direito, Laurão. Diretíssimo. Tudo com entrega e montagem totalmente grátis, não pega tempo, vem pra Casa Teles, você também, situado em 5 direitos. Clima bom, Ferreira do Tabuleiro, Centro de Maceió, Porto Calvo e Matriz do Camaradim. Tudo com entrega e montagem grátis. Vem pra Casa Teles, você também, a rede que mais cresce no mercado, Laurão. É dessas lojas, você compra 100 reais e já recebe o cupom. De repente, quem sabe, a promoção vai até o dia 4. Aliás, o resultado já é no dia 4. De janeiro, sabe? Vai até o dia 3 de janeiro a promoção. Ganhador, ganhadora. Corre, 100 reais, Casa Teles Magazine. A rede que mais cresce no mercado. Valeu, Laurão. Valeu, caramba. Corre, menino. É por isso que eu amo a Casa Teles. Não adianta. Olha, um homem, isso é muito sério. O homem de 37 anos, acusado de agredir a companheira com um cabo de vassoura, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Alagoana. A suspeita é de que ele tem agredido a mulher para provocar o aborto. Ela, 29 anos, segue internada no Hospital Santa Mônica. Evandro, o repórter Evandro Amorim, foi até lá. Foi até São Luís do Quintude para contar essa história monstruosa para a gente. Evandro, na tela do plantão, a história é sua. Na pequena São Luís do Quintude, que fica na zona da mata, a cerca de 50 quilômetros de Maceió, os moradores não querem falar sobre o assunto. Tudo que se sabe sobre a agressão sexual cometida contra a mulher, que tem 29 anos, é que ela foi levada para o hospital da cidade. De lá, foi encaminhada para Maceió, devido à gravidade dos ferimentos. Essa senhora, a vítima, ela foi supostamente introduzido um objeto dentro da vagina dela. E, segundo ela, foi um cabo de vassoura pelo seu próprio companheiro. Agora, isso, nós estamos investigando para saber qual foi a real motivação para esse fato. Se foi realmente para ele satisfazer a lacívia dele, no intuito de satisfazer a vontade sexual, ou se foi que está caminhando também a investigação para esse sentido, do que um aborto provocado. Além do possível estupro e com a desconfiança de um aborto provocado, o caso ganha um peso maior. Então, isso é que está mais provável pela linha de investigação. Haja vista que o casal já tinha dois filhos e ela tinha um filho de um outro relacionamento anterior. Então, a gente tem que ouvir outras pessoas, levantar outros elementos de prova para que realmente a gente tenha certeza do que realmente aconteceu. O suspeito, que tem 37 anos, é companheiro da mulher agredida e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele continua preso no Centro Integrado de Segurança Pública da cidade. Ele nega, mas ele nega só por negar. Ele não mostra nenhum elemento que possa causar algum álibi para ele. Ou seja, tirar ele da cena do crime, pelo fato de realmente ele não ter como se eximir dessa responsabilidade. Assim que receber alta do hospital em Maceió, a mulher será ouvida pela polícia em São Luís do Quitunde. A testemunha principal é a própria vítima, porque crimes dessa natureza acontecem em ambientes em que a vítima é a principal testemunha. Ou seja, e as palavras da vítima estão sendo muito harmônicas, muito convincentes a ponto de realmente colocá-lo na cena do crime. Então, não tem outra linha de investigação que aponte tudo para ele. A vizinhança e a própria família já dizem que ele era um casal bastante conturbado da relação deles. Na pequena vila onde morava o casal, somente o proprietário da casa concedeu a entrevista. Segundo o seu Severino, eles moravam aqui há quatro meses. Briga não vi não. Não vou dizer que vi. Chegava aqui trabalhando, tudo não vi. Vinha bebendo. Bebendo, bebia demais. Eu reclamava, minha mulher crente reclama demais. Chega aqui, reclama, já parla de beber. E só que aconteceu isso aí, né? O que aconteceu aqui? Que dizem que ele brigou com a mulher, isso por uma mulher, dizem, por um que não sei, eu não vi, não posso dizer que vi. Uma verdadeira monstruosidade. Não importa o motivo. Porque motivo nenhum justifica uma ação dessa natureza. A maternidade Santa Mônica informou por meio de nota que a paciente continua sendo acompanhada pela equipe multiprofissional e não há previsão de alta para ela. Que situação, meu Deus de misericórdia. Isso é um verdadeiro monstro. Um homem desse é um monstro. Segue o caso lá, na delegacia de São Luís de Quito, esse monstro. Espero que ele seja condenado e pague um bom tempo por essa monstruosidade. Não tem justificativa. Daqui a pouco, chuva no sertão, hein? Muita chuva no sertão alagoano. Algumas pessoas ficaram animadas, outras assustaram. E já já você vai ver essa história aqui na tela do nosso plantão. E agora presta bem atenção. Olha só a dica que eu tenho para você que quer investir no seu futuro. E fazer isso com educação de qualidade e professores altamente qualificados. É isso mesmo. Eu estou falando da UNIP. Uma instituição com estrutura completa e com um preço que cabe muito legal no seu orçamento. Pagando a partir de apenas R$ 169 por mês. Claro, quanto? Apenas R$ 169 por mês. Daí você estuda num grupo educacional presente em todo o Brasil. É isso mesmo. A partir de R$ 169 mensais. E tem mais, hein? Na UNIP você paga apenas R$ 50 pela matrícula. Olha que legal. Está esperando o quê? Termina a sua graduação sem dívidas na UNIP. Inscreva-se gratuitamente pelo site. Aqui você pode em .com.br. Ou através do telefone 0800 725 0045. UNIP. Na UNIP. Você pode. Um passageiro bem vestido, com mochila nas costas. Acima de qualquer suspeita. Parece que esse agora é o perfil dos criminosos que andam assaltando ônibus em Maceió. Fabraújo, conta como foi a ação agora na tela do plantão. Pois é, está pensando que a brincadeira não é. Ônibus que pertence à empresa Cidade de Maceió. Linha 606 José Tenório e Guatemi, via Gruta. Foi no bairro do Poço que um vagabundo, criminoso, lixo da sociedade, subiu neste ônibus. Exatamente no ponto do IFAO. Esse jovem moreno claro, aparentando uns 25 anos, óculos de grau, mochila nas costas, bem vestido, moreno claro, acima de qualquer suspeita. Pulou a catraca do ônibus, sem mais nem menos. Assim que o motorista parou no ponto, ele subiu e já foi pulando a catraca baixa. No ônibus, apenas três passageiros, dois homens e uma mulher. Esse bandido gesticulando estar armado, colocando a mão sob a sua camisa, passa que é um assalto. Pegou os dois aparelhos celulares dos homens e depois foi na mulher, que rapidamente já começou a ficar nervosa. Também não é pra menos. Depois, chegou na cobradora e levou uma renda de aproximadamente 80 reais. Nesse trajeto do IFAO até a Praça Sinembu, aonde esse ônibus passa, ele desceu tranquilamente pela mesma porta que entrou. O motorista conversou com os passageiros. Vocês querem ir até a central de flagrantes para poder fazer o boletim de ocorrência? Os passageiros, não. Já dando por perdido, resolveram descer ali mesmo e seguir o destino para suas casas. O resultado é que os assaltos continuam. Mesmo com uma teórica diminuição da violência que a Secretaria de Segurança Pública passa para a sociedade, mas na rua as coisas são diferentes. Nas ruas da cidade, os assaltos ainda acontecem. E dessa vez, por uma única pessoa, que não mostrou a arma, apenas disse estar com um berro na cintura. Ônibus parado, cobradora na recepção da central de flagrantes e o motorista também. Antes da gravação, perguntei para ambos quantos assaltos já teriam sofridos. A cobradora disse 11 assaltos. 11 assaltos. Motorista com sorte. Quatro anos como rodoviário, apenas um assalto sofrido. E assim, os crimes vão acontecendo na nossa capital. E a população clamando cada vez mais por abordagens policiais. Viaturas militares que devem parar os coletivos em qualquer lugar da cidade. Porque aqui pode ter um bandido, como de fato tinha. Mas não tiveram a sorte de cruzar com uma viatura da polícia militar. Ônibus 606, da empresa Cidade de Maceió. Prejuízo sofrido para os passageiros, para a empresa A. E antes que eu me esqueça, além dos aparelhos celulares das vítimas dos passageiros, a cobradora também perdeu o seu aparelho celular, que está pagando longas e altas prestações. E só está no começo. E assim, os assaltos e a violência continuam na nossa cidade maravilhosa. Maceió. Aonde andar de ônibus é um risco constante. Lauro. Constante para os profissionais. Constante, Fábio, para os passageiros. Andar de ônibus na nossa capital é uma verdadeira loteria. Você não sabe se entra num coletivo desse e se vai sair com o seu celular, com o seu dinheiro, com a sua bolsa, com a sua carteira. Porque a qualquer momento pode entrar um malandro, um bandido e levar o que é seu, dizendo que agora é dele. A cobradora começou a pagar agora as prestações do telefone celular. Mas o bandido já levou o telefone que ela comprou caro. Essa é a nossa realidade. Quero a sua opinião, viu, gente? Quero a sua opinião a respeito dessa violência desenfreada. O que você acha disso? Vem na página do nosso Facebook. Conversa com a gente. Compartilha a página com os teus amigos aí. A Priscila Cardoso agora perguntou. Foi agora essa, viu, Priscila? Mas eu acho que você perguntou já faz um tempinho. A respeito daquela história lá de São Luís do Quitude. Lauro. Vânia Nascimento. Não tem a história da mãe que atirou a pedra na viatura? Ela disse assim, ó, Lauro, mexa comigo. Mas com meu filho não, eu fico louca. O cara fica mesmo. A mãe vira louca de pedra, meu amigo. Não tem essa. É o filho, é o sangue, é a cria, né, Vânia? Marilda Mari. Boa tarde, boa tarde, Marilda. Isadora Félix. Esses homens querem enganar as mulheres e fazem maldade. Vão pro inferno, desgraçados. Luana Sabrina. Que crueldade. Jorge Luiz. Boa tarde, meu querido amigo. Eu sou um... Ah, eu sou o cantor Jorge. O Melodia. Manda um abraço pra todos da TV Ponta Verde e Baby Look. Jorginho, meu querido, um grande abraço pra você também, viu? Um abraço bacana. Um beijo, Jorginho. Jorginho, Melodia ou Baby Look? Canta muito, canta muito. Jorginho, deixa eu dizer a você, a gente tá precisando de um cantor pra fazer a confraternização da gente na TV Ponta Verde. Vou logo avisando, é de graça. É na base da permuta, viu? Vamos ligar pra você, aí a gente fala mais de você aqui. Sueli Maria. Lauro, sem comentários. Situação Sueli terrível. Não é? É verdade, querida. Tarsísio da Silva. Não tem lei, pô. São presos, mas amanhã soltos. Sueli Marinas. Meu Deus. Thaís Moura. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, Thaís. Zé, essa é a situação, amigo. Da nossa... Não é só aqui na nossa capital. É no Brasil inteiro, infelizmente, tá assim. Ah, mas vai mudar. Ah, vai mudar. Vai mudar. Ora, daqui a pouquinho, eu vou mostrar a chegada do primeiro cruzeiro, Guinei, Maceió. Nessa temporada, que já está aberta, hein? Aberta a temporada e a capital está cheia de turistas do mundo inteiro. Olha lá. Vamos ver, me dá um pedacinho da história aí, né? Quatro mil pessoas estão aí dentro, entre passageiros e tripulantes. O turista deve passar sete horas conhecendo as belezas de Maceió. Que maravilha. Já, já, essa história completa aqui na tela do nosso Plantão Alagoas. Vê só o que eu tenho pra você agora, rapaz. Eu tenho pra você um Natal de ofertas. Isso mesmo. Na farmácia permanente, Natal de ofertas e descontos imperdíveis, viu? Então, aproveita. É assim, ó. Medicamentos genéricos com desconto de até 80%. Lauro, quanto? 80% nos genéricos. É descontão, é ofertas, amigo? Que só permanente tem. Bora ver. Preço baixo de verdade. Mostra pra gente aí, vai. Fralda Big Frau Plus, leve 4 e pague 3, 6 de 11,49. Protetor Sandal 50, com 200 ml, por 39,90. Toalha Johnson 48 unidades, leve 4 e pague 3, por 34,90. Fralda Pompom, leve 4 e pague 3, por 6 de 11,49. Que maravilha, hein? Olha, e tem mais, viu? Na permanente você encontra medicamentos gratuitos pra asma, diabetes e hipertensão. Lauro, como é que é? Lá na permanente você tem medicamentos gratuitos pra asma, diabetes e hipertensão. Farmácia permanente, perto de você. Os agentes penitenciários foram até a Assembleia Legislativa de Alagoas tentar apoio de deputados estaduais pra modificar a lei que criou a Bolsa de Qualificação pra categoria. Ô, Estela, conta pra gente como é essa história. Representantes dos agentes penitenciários chegaram na Assembleia Legislativa antes da sessão começar. Eles foram fazer um lobby junto aos deputados para sensibilizá-los em relação ao projeto de qualificação da categoria. De gabinete em gabinete, eles tentaram falar com cada deputado. Se algum estava ausente, agendavam o encontro para outro dia. Na sala do presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, conseguiram falar com Inácio Loyola. O deputado prometeu apoio. O desejo, a vontade de nós que fazemos o parlamento alagoano é exatamente atender esse pleito que é por demais justo. A caminho do plenário, eles conversaram com outros deputados e pediram apoio. A Bolsa Qualificação de Agentes Penitenciários foi criada há três anos. Ela prevê uma ajuda de custo de pouco mais de 500 reais para que os agentes possam fazer cursos de especialização e reciclagem oferecidos pelas escolas penitenciárias e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela é de suma importância para a categoria porque ela serve como um estímulo para a melhor capacitação e qualificação da categoria. É um compromisso do governo estadual com a categoria e a nossa presença aqui é um símbolo desse apoio para a melhor gestão prisional. A mensagem do Executivo foi lida em plenário e vai seguir para as comissões para a emissão de parecer. Que seja deliberado nas comissões o mais rápido possível e a expectativa da Casa é que ainda esse ano, antes do recesso parlamentar, nós possamos já aprovar essa matéria. Acho que é o interesse da Casa também. Estaremos todos aí irmanados para acelerar o trâmite legislativo para aprovar a matéria. Olha, nós estamos acompanhando com carinho e com cuidado essa história. Por quê? Porque ela vem tendo alguns desdobramentos aqui na nossa capital. Vê só, se lembra da história do fim de semana, onde bandidos atearam fogo em ônibus lá no Rosano e Colo, no Clima Bom? Hoje nós mostramos uma entrevista com o secretário de segurança, mostrando as pessoas já envolvidas nessa situação. O que que acontece? Essa retaliação, esse ônibus incendiado, os agentes penitenciários fizeram uma paralisação no fim de semana, justamente para chamar atenção para essa situação, essa bolsa aí de estudos. Mas os bandidos foram lá e retaliaram. Por isso que a gente está acompanhando todos os passos dessa história, para mostrar o quanto é importante que as autoridades deem ouvidos aos agentes penitenciários. Agora vem para cá que eu vou mudar de assunto. Gente, vê só. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. Então o que fazer, Lauro, para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir a saúde, né? Claro. Foi por isso que há 25 anos o Ap Vida começou a investir e investe até hoje em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade, sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível. Dá para todo mundo contar com os serviços da maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, o Ap Vida. O Ap Vida, gente, é uma empresa que prioriza um atendimento humanizado e atencioso. Porque não existe nada mais valioso do que o seu bem-estar e o bem-estar dos seus parentes. Então faz o seguinte, ligue agora e fale com o atendente. O telefone é 3215-2523. Calma. Vou repetir. Aí você anota direitinho. 3215-2523. Assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena. Ap Vida. Faz bem para você. Começou hoje, Guiné. Presta atenção você que está interessado no assunto. Vai até abril de 2019 a temporada de cruzeiros em Maceió. A previsão é de que oito navios aportem na capital alagoana. Como mostra a reportagem de Watson Correia agora na tela do plantão. Watson. Foi só o cruzeiro vindo da Itália atracar no porto para os alagoanos darem boas-vindas com autêntico coco de roda. Este turista vai conhecer Maceió pela primeira vez e já está amando o lugar. É o tipo de ato e quase, só o lugar. Sim, 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 muito bem. Eu acho muito, como é o lugar? Vários receptivos aguardavam os turistas. Alguns vão viajar para conhecer o litoral sul e norte de Alagoas. Outros vão conhecer a cidade de Maceió. A minha missão é levar os passageiros do Costa Favulosa para conhecer, fazer o city tour da cidade de Maceió. Muita coisa legal para conhecer hoje, então. Tem bastante, eles vão adorar. É pouquinho o passeio, mas vão gostar muito da cidade. A expectativa é que cada turista deste aqui deixe em média R$ 515 na economia de Maceió. Os dados são do Ministério do Turismo. Segundo o secretário do Turismo do município, a capital deve receber de dezembro até abril de 2019 vários cruzeiros. É um presente maravilhoso para Maceió no dia do aniversário dos 203 anos da cidade. Os cruzeiros são mais um segmento que o turismo de Maceió se beneficia. São oito navios chegando para essa temporada de 2018 e 2019. Um total de acima de 20 mil passageiros. Então, com cálculo, isso daria um impacto acima de 10 milhões na economia de Maceió. São pessoas que vão utilizar o serviço de táxi, o serviço de van, que vão ficar pela enseada de Pajussara, vão na farmácia, vão no supermercado. Então, realmente é algo que impacta muito a nossa cadeia. E, acima de tudo, gera oportunidade de federalizar esse passageiro. É um público extremamente, de diversos países da Europa, temos aqui desde a Suécia, Tailândia, um perfil muito variado. E que vai ter uma amostra de Maceió e que pode retornar com certeza com mais tempo com sua família, passar mais tempo de férias. Nada melhor desembarcar o som da banda do Exército com a música Minha Sereia e apreciar a cultura do povo de Alagoas. No dia do aniversário de Maceió, meu querido Guiné, a gente recebe essa maravilhosa notícia, 203 aninhos, um jovem senhor, né? 203 aninhos, o nosso município completando hoje e recebendo o primeiro de um total de oito navios nessa temporada de cruzeiros. Não, Guiné, não vai ter cruzeiro para Palmeira. Guiné me perguntando, não, Guiné perguntando, ô Lauro, vai ter lá para o Açude, algum cruzeiro lá para o Açude lá de Palmeira, não vai ter. Mas, Lauro, ele falou que ia ter um cruzeiro lá, me chamou ele. O cruzeiro que vai ter lá é o alto do cruzeiro. Esse já tem faz tempo. Eu já fui com ele. Aí você já foi lá, já conheceu, né, o cruzeiro lá de Palmeira. Vai descer e ele me leva para lá. Muito bem. Ó, é bom. Esse é o Elézé Seton aí cantando. Ó lá, grande Elézé, azul lindo todo. Olha só. Maceió, querido. Parabéns, Maceió. Dá para ir na voz dele para o break, Dani? Ó, benção. Na voz de Elézé Seton, o hino. Em homenagem a Maceió, eu vou para o intervalo. Volta em dois minutos. Tem paisagens, Maceió, famosas. Teu sol é quente e o teu luar é claro. São duas praias belas.